Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus responde, vem, Pedro. Então ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, imediatamente! Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando eu leio essa história aqui, que está registrada em Mateus no capítulo 14, versículos 22, eu li até o 33, eu consigo me enxergar de uma maneira extraordinária aqui. E eu poderia ler aqui duas, três, quatro, cinco vezes, eu sempre me lembraria de um episódio distinto da minha vida. As muitas vezes em que eu avancei, eu disse, eu vou, Jesus, e enfrentei uma luta, enfrentei uma missão, mas quando olhei para o vento, olhei para as ondas, eu fui me afogando. E eu gritei, Senhor, me socorre agora! Não é assim na nossa vida? Não é assim? A gente se assusta algumas vezes. Por um período, a gente pula do barco e diz, Eu vou, Jesus, vamos embora, eu creio. Eu sigo. Eu ando sobre as águas. Você respira fundo, pula do barco, pisa no mar, né? Como um chão, como terra firme, vai andando. Mas tem uma hora que você, humanamente falando, se assusta. São nesses momentos que a gente não pode se esquecer que Jesus está lá. E eu vejo aqui que imediatamente, imediatamente Ele nos socorre. Você pode crer nesse socorro imediato de Deus. Senhor, disse Pedro, me salva! A palavra de Deus diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu quero dizer a você, minha amada, meu amado, pode contar com a salvação do Senhor. Pode contar com a mão forte e fiel do nosso Deus. naquele momento em que você se afogar. Naquele momento em que o vento parecer mais forte do que você pode suportar. Em que as ondas estiverem agitadas. E que você olhar assim e ficar assombrado, assustado. O meu Deus estará lá. O nosso Deus estará lá. E Jesus, Ele fala assim pra Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Como Jesus fala pra mim algumas vezes, Clarissa, tu estás duvidando por quê? Como Jesus fala com você, minha filha, por que duvidas? Meu filho, por que duvidas? Por que a incredulidade? Jesus sabia de tudo sobre Pedro. Ele estava aqui apenas querendo que o próprio Pedro refletisse sobre a sua falta de fé. Porque Jesus, Ele nos conhece. E quando Ele pergunta aqui a Pedro, Ele queria que Pedro respondesse não pra Jesus, mas Pedro respondesse para Pedro. Eu imagino que naquela hora, Pedro tentou responder aquela pergunta, por que eu duvidei? É, por que eu duvidei? Jesus estava andando sobre as águas. Jesus me chamou pra ter com Ele. Por algum momento, eu até conseguia andar por sobre as águas, mas por que chegou o momento que eu duvidei? Por que chegou o momento que eu afundei? Ah, como isso retrata momentos da nossa vida. Eu me lembro, aleluia, de Elias, um homem de grande fé, um homem que desafiou os profetas de Baal, Deus manda fogo do céu, cheio de coragem e ousadia, aleluia, mas que recebe uma palavra de Jezabel dizendo que iria matá-lo, que queria sua cabeça e aí Elias afunda e ele corre e vai para o deserto e fica lá embaixo de um pé de zimbro e pede ao Senhor a morte. Aleluia. Deus está dizendo nessa manhã, você ou minha filha, por que duvidaste? Por que estás duvidando? Eu sou contigo. Por que estás aí debaixo desse pé de zimbro? Aí Jesus manda um anjo ir lá, levar pão quentinho do céu e água para Elias beber. Elias come, bebe, mas depois ele ainda continua para baixo e vai para dentro de uma caverna. Aleluia, aleluia, aleluia. Afundou. Quem sabe ontem, no capítulo anterior da sua vida, você estava andando por sobre as águas, você estava cheio de ousadia, de determinação para vencer, mas aí você olhou o vento, você olhou as circunstâncias, você olhou uma palavra contrária, deixou ela descer para o coração, porque, amada, as palavras contrárias elas sempre virão. E você escolhe deixar ela descer para o seu coração ou deixar entrar por um ouvido e sair por outro. Não dê importância às palavras contrárias. É vento. E você vai afundar se olhar para o vento. deixa de curiosidade saber quem falou, quem foi que trouxe essa notícia, como é que ele falou, ele estava onde, qual foi a entonação da voz, quais as palavras específicas que ele usou, quem estava junto e ouviu também, será que isso é verdade, será que isso é mentira, aí desce para o coração, aí você é, ele disse isso, ela disse isso, e aí você vai entristecendo, você vai morrendo, adoecendo por dentro, é vento. Jesus não te convidou para andar por sobre as águas? Pode seguir, minha filha. Vai-te embora, não olha para o vento, não. Não olha para o vento, não, senão você vai ser tomado pela incredulidade. Aleluia. São as fofocas, as calúnias, as traições, são os ventos que passam na nossa experiência, no nosso caminhar com Deus. E se a gente fosse deixar levar pelas dificuldades, é muito difícil, eu não consigo. Aí você começa a olhar para o que é difícil, para o que você não consegue fazer. Jesus está lá dizendo, olha aqui para mim, pode vir, pode vir. Você está lá olhando para as dificuldades, você está entendendo, assim como Pedro olhou para o vento, você está olhando aí para o seu problema. Você fica endeusando o seu problema. Deus está dizendo nessa manhã, olha para mim, olha para mim, olha para mim, aleluia, olha para mim, é você desviar os seus olhos do problema, problemas todo mundo tem, você também tem, está difícil. Coloca os seus olhos no Mestre. É impossível? Coloca os seus olhos no Deus do impossível. Aleluia. Eu aprendo que na minha caminhada espiritual eu não posso tirar os olhos do meu Mestre. Se eu tirar os olhos do meu Mestre, eu serei atropelada. Se eu tirar os olhos do meu Mestre, eu morrerei afogada. Aleluia. Se eu tirar os olhos do meu Mestre, eu me atrapalharei na missão. Mas ainda assim, o Senhor que é conhecedor das minhas fraquezas e das minhas falhas, Ele estará sempre disponível para me levantar nas minhas fraquezas. Ele sempre estará disponível, minha amada, meu amado, você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo na Rádio Novas de Paz, na 88.1, na 87.9 em Caruaru, o Senhor teu Deus estará sempre disponível para te levantar nas tuas fraquezas, na tua incredulidade, na tua falta de fé. Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. nós meditamos nessa palavra durante essa semana. Aprendemos que o fracasso faz parte do processo de avançar. Tem muita gente que está paralisado, congelado, engessado aí. Talvez você que esteja me ouvindo agora diga, é, Clarice, eu parei porque eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de errar. Eu não vou mais em frente porque eu tenho medo do novo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mudança, porque toda vez algo dá errado, eu me assusto e algo acontece em meu desfavor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Os fracassos, eles sempre acontecerão. As dificuldades sempre haverão. Você fracassou hoje, isso não significa que você é um fracassado. Você perdeu uma batalha, isso não significa que você perdeu a guerra. Você errou, isso não significa que você vai continuar, errando, deve continuar errando, entendeu? Você precisa estar disposto a errar algumas vezes ainda na sua vida. Quem não quer errar, precisa entender que é limitado. Ei, amada, você é limitada, você já errou, você vai errar algumas vezes ainda. Para de achar que você tem que acertar 100%. será que você não está se cobrando muito? Cobrando perfeição de si mesma? Todo desafio que você enfrenta, você precisa entender que você irá errar ali algumas vezes. mas o importante é que o nosso Deus, ele olha muito além dos nossos erros. Ele olha para o nosso coração e o desejo que é em nós em acertar, em fazer o que é correto, em estar do lado da verdade. Aí ele só levanta a gente lá. Aleluia. Ele não diz, ah, morre aí nessa água, você não crê em mim? Não. Não. Porque Jesus podia dizer, ah, Pedro, posso fazer nada para você, você não criou? Eu estou te chamando, seu besta. Ah, o nosso Deus, ele não age dessa forma. Quando a gente erra, Jesus está lá. Ele diz assim, eu te chamei para vir andar sobre as águas. Mas eu sabia o tamanho da tua fé. Você tinha fé para pular do barco e andar um pouquinho. Eu sabia que eu ia lá segurar a tua mão. Mas você foi. Aleluia. E você vai ter experiência para contar. Vai ter testemunho. O nome do Senhor será glorificado. Vê lá no finalzinho da história. Quando entraram no barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Sabe o que é isso? É o reconhecimento da grandeza, da soberania, do poder, da glória, do Senhor, através do testemunho de Pedro, através do poder de Jesus naquela ocasião. É o que vai acontecer com você. Quando você resolver avançar, quando você sair da sua zona de conforto, aleluia, quando você sair debaixo do seu edredom e decidir viver a vida que Deus tem para você viver, entenda, você fracassou, mas você não é um fracassado. Você errou, mas você não precisa continuar errando. Você está entendendo? Olhe com os olhos da fé Jesus pegando na sua mão e dizendo assim, minha filha, vai em frente. Você tropeçou, caiu, vai ficar aí? Quando a criança cai, o que é que o pai e a mãe falam? Levanta logo, meu filho. Tem pai que fala até um negócio, mãe, né? Eu não sei, que instinto é esse que a gente tem, não? Quando o menino cai, a gente fala assim, vai, 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 vai uma festa, né? Para ver se distrai. Para o menino não sentir a dor, né? Do machucado. Bora, 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 levanta, levanta, sopra. Às vezes o menino cai, se afoga um pouquinho na piscina, né? Respira assim, se levanta, a gente levanta o bracinho. Distrai o menino para ver se ele não sente a dor que é para sentir. Aleluia, aleluia. Eu estou ilustrando porque eu sinto que é exatamente assim que Deus faz conosco. Bora, Clarice, levanta, tem mais tempo a perder? Bora, minha filha, levanta, não tem mais tempo a perder, não. Você vai ficar aí? Vai ficar aí sentado, prostrado, porque caiu nesse lugar? Porque parou aí? Desistiu de orar? Desistiu de interceder? Desistiu de se envolver na obra de Deus? Desistiu de lutar pela sua família, pelo seu casamento? Você caiu porque você errou, alguém errou com você? Vai ficar aí prostrado a vida inteira? Bora, levanta, Deus está dizendo, vem, Pedro, anda por sobre as águas. Oh, aleluia, 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 Deus está te dando uma grande oportunidade. É tempo de experiência com Deus. testemunhar o que Deus está fazendo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado e engrandecido Que coisa boa É sentir a presença de Jesus através da sua palavra Amado, amada, na nossa vida nós temos que ser ousados Correr risco algumas vezes, sim Mas confiando no chamado do Mestre Nunca você vai saber se deu certo se você não tentar Se você quiser resposta, você precisa tentar Ou você vai ficar dentre aqueles que nunca tentaram Dentre aqueles que ficaram ali no barco O que você faria? Tendo você a oportunidade de estar dentro daquele barco naquela noite Será que você ficaria ali porque ali é mais confortável Ou você iria ter a presença de Jesus? Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu preciso ter ousadia Na minha jornada espiritual Para avançar Sabe o que é ousadia? É tomar iniciativas com confiança É enfrentar De cabeça erguida Na minha jornada espiritual Eu preciso buscar em Deus a ousadia Por isso que eu sempre estou orando aqui Dizendo Deus me dá ousadia Para tomar atitudes Confiando no Senhor Pedro foi ousado Ele creu Aleluia Ele creu E por fim, amado Amada do Senhor Jesus Para a gente já ir orar Eu quero ler aqui um ditado Que diz Algo que fala muito forte Quem quer chegar onde ninguém chegou Faça o que ninguém nunca fez Às vezes a gente quer chegar Onde ninguém chegou Porque é fácil O bônus da coisa É muito bom receber Os prêmios Os troféus O reconhecimento O reconhecimento de ter andado Por sobre as águas Mas só Pedro sabe O que ele passou ali Só Pedro sabe As barras que ele enfrentou Só Pedro sabe O nervosismo lá dentro dele Na hora de pular daquele barco O sangue correndo na veia Só Pedro sabe O que ele sentiu no momento Em que ele olhou para o vento E que ele pensou que ele ia morrer Só Pedro sabe Mas ele foi Ele chegou onde ninguém chegou Nenhum dos discípulos Que ficaram ali no barco Chegou Chegaram onde ele chegou E se você quiser chegar Onde ninguém chegou Você tem que fazer O que ninguém fez Faça algo novo Faça algo novo para Deus Faça algo novo Pela sua família Faça algo novo no seu ambiente de trabalho Desperte para o novo Desperte para o novo Não perca as oportunidades Abra os seus olhos Para enxergar As coisas que Deus tem colocado No seu caminho As oportunidades Que você está perdendo Por causa do seu comodismo Mas escuta Mas escuta essa palavra Que ela vem do céu Você está perdendo Muitas oportunidades Por conta do seu comodismo Querer ficar no mesmo lugar Tudo do mesmo jeito Não busca aprender Não sonha mais Não busca novas experiências Despreza as oportunidades Vai ficar do mesmo jeito Nunca vai chegar onde ninguém chegou Porque não fez o que ninguém fez Que Deus te dê visão de águia Nessa manhã Que você possa ver longe Que você possa ir certo E que você ouça o chamado do mestre Que hoje ele te chama Dizendo venha minha filha Porque eu tenho coisas grandes E maravilhosas para você Eu tenho uma experiência Eu tenho um testemunho Aleluia Eu tenho coisas novas Experiências novas Eu quero orar com você Na manhã do dia de hoje Mas antes eu quero que você diga assim Eu vou avançar Diga Você está no rádio? Está me ouvindo aí? Essa palavra foi para você Diga assim para o inferno ouvir Para você mesmo ouvir Eu vou avançar Eu vou avançar Eu não vou ficar aqui prostrada Parada Você que está aí Nas redes sociais No Facebook No Youtube No Instagram Diga Eu vou avançar Como a irmã Jaqueline Como o Tiago Como o nosso irmão Antônio Valdo Eu vou avançar Irmã Zelma Mundo dos Brigadeiros Está aqui Dizendo Eu vou avançar Vai colocando aí Você está afirmando algo Diante do mundo espiritual O inimigo das nossas almas Ele não gosta de Cristo Tão ousado Determinado É ameaça para o inferno Aleluia Mas eu tenho que ser Uma ameaça para o inferno Senão eu não estou fazendo nada Você é uma ameaça para o inferno? O diabo tem medo de você? Você causa Pânico no inferno? Você faz estrago? Ou você É aquele crítico Que o diabo Nem se importa com você? Alegre-se Quando o inferno se levantar Você está no caminho certo Viu? Quando você pula do barco Para avançar Avançar Para a presença do rei Ah O inimigo das nossas almas Ele fica completamente insatisfeito Quando você diz Eu vou avançar Como a Raquel Como a Eliana Como a Eli Como a Ju Ribeiro Como a Rosemara Rodrigues Como o Luciano Você está movendo O mundo espiritual Você está confirmando Que você não vai ficar parado Que você Irá viver coisas novas Deus é com você Você vai Você vai vencer Aleluia Você vai Você vai avançar Eu vou avançar Porque você vai